O de fora vem cá dentro Um cafezinho acabei de coar E um pão de queijo botei pra assar Pra essa nossa prosa Ao pé de um fogão O de fora vem cá dentro Nessa quarentena nossa Isolada Dá não pra pensar no nosso jeito mineiro de ser Essa minha camisa Tem cor de burro fugido Hoje eu dou Cor de burro fugido Burro fugido da cor Diz que é uma corruptela De corra de burro fugido Porque é bravo É um conselho Aí nós mineiro deemos um jeito de colocar coisa mais simpática Cor de burro Hoje eu dou O de fora não demora O cafezinho vai esfriar E o pão de queijo acabou de assar Essa nossa prosa Ao pé do fogão O de fora vem cá dentro Não esqueça de se inscrever aí no canal Dá uma curtida no vídeo E nos contar nos comentários Se aí nas suas terras É assim Fala assim, tá bom? Será um prazer É, ô gente O dó Eita Tchau Eita Tchau É Obrigado.